Uma boa tarde! Fique ligadinho aqui com a gente no Tarde Mais ao Vivo pelo SBT. Você com certeza sabe que levar uma vida com exercícios físicos e boa alimentação é importante para a saúde do corpo e da mente, não é? Mas e a saúde da memória, hein? Hoje nós vamos receber um cara, ele entende tudo de vida saudável, inclusive aparece aqui na telinha do SBT. Agora, eu não sei como é que está a cuca dele. Bom, eu já posso dizer uma coisa para vocês. No jogo da memória, praticamente a metade dos jogadores que vieram participar levaram o troféu. E hoje eu acho que nós vamos ter sucesso mais uma vez. Porque ele é um exemplo de vida saudável, claro, de boa alimentação. Mas tudo isso pode não valer de nada se a estratégia não for boa. A gente fala em jogo da memória, todo mundo já só pensa em memória, né? Memória, memória, memória. Mas tem a estratégia também. Vamos saber se ele vai se dar bem? Vem pra cá, Marco Turrini! Boa tarde, querido! Tudo ótimo! Tudo ótimo! Beleza, vamos lá, colocar em prática tudo isso daí. Ah, olha, vem cá, me fala uma coisa. Como é que é a sua rotina? Que hora você acorda? Cinco horas da manhã. Cinco horas da manhã. Este homem já está de pé pra quê? Correr. Pra correr aonde? Na rua, na Pompeu. Vai na Pompeu de Toledo, na Avenida? Eu ganho, me troco, faço meus cinco quilômetros, volto, trabalho, depois vou pra escola, pra escola Tati, e volto pra academia e acaba dez horas da noite. Quer dizer, sua vida começa às cinco da manhã e termina às dez horas da noite pra você descansar. De fato. Não é? É porque eu tenho o meu personal, né? O meu cachorro que me acorda todo dia porque eu tenho que passear com ele também. Ah, eu sei como é isso. Já faz parte. Então um gato fica miando lá, seis da manhã ele já começa a miar. Ô Marco, e a sua alimentação? Como é que é? Olha, sem restrição nenhuma. Eu como bem, como de tudo, não me privo de nada, o segredo é manter a atividade física regular, né? Entendi. Tem que ter um equilíbrio entre alimentação, sem exagero, e atividade física. Simples assim. Se você viesse de ontem aqui, você ia conar um chocotone maravilhoso. Também, chocotone é bom. Esse estúdio. Eu prefiro panetone de fruta, mas... Você prefere de fruta? De fruta. Ah, a gente não ia brigar, tá vendo? Eu ia pegar o chocotone, você ia pegar o panetone, todo mundo ia ficar feliz. Ô Marco, mas tem algum alimento que é bom pra memória que você se lembre assim ou não? Não me lembro. Um alimento específico, bom pra memória não. Não tem problema. A sua memória é boa? Razoavelmente boa. Razoavelmente boa. Sim. Relativamente boa. O que isso quer dizer? Você esquece datas? Não. Não esquece. Quanto que é seu aniversário? 10 de maio. 10 de maio? Ô Taurino, igual eu. Igual você. Puxa vida, a gente faz aniversário perto? Bom, então vamos fazer o seguinte. A sua memória é razoavelmente boa. Tem alguém torcendo pra você? Tem. Quem? Minha mãe, meu pai, minha namorada. É? Os três? Os três. Que bom. Três pessoas torcendo. Tá ótimo. Tá tudo certo. Ô Marco, mas antes da gente começar o jogo, você sempre tá aqui na programação do SBT, no programa Por Você, da Maíta Teixeira, dando dicas de exercícios, né? Exercícios de qualidade de vida para os telespectadores, não é? Exatamente. Aos sábados, no programa da Maíta, eu faço parte do quadro de atividade física. São exercícios que a gente trabalha para ser feitos em casa. Muito bem. Nós temos alguns aí pra mostrar. Olha ali na câmera dois. Põe aí pra gente. Vamos começar com o básico. Pés apastados, mãozinha na frente e agachou. Foi, meninas? Um. Contrai o abdômen. Dois. Isso. 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 Vamos começar com um exercício bem facinho de fazer. A flexão de braço. Vamos ver como é que é, meninas? Apoia. Abaixou. Foi lá. Um. Isso. Dois. Muito bom. Puxa vida, hein? E lembrando, viu, Flávio? A atividade física não é bom somente para o físico. Trabalha muito a parte mental, a parte de memória, porque eu trabalho com treinamento funcional, basicamente. E isso é um estímulo, não é psicomotor, que a gente transmite para as pessoas através da atividade física. Então, a gente está com o cérebro sempre em treinamento. É tudo interligado, na verdade, né? Tudo interligado. Você faz uma coisa, mas você trabalha outra também. É tudo psicomotor, né? A cabeça comanda, os músculos respondem. É por aí que funciona. O corpo manda. Boa, Marco Turrini! Agora a gente vai saber como é que está a sua cabeça. Ai, ai, ai. Hoje, nós não queremos saber do seu corpo, a gente quer a sua cabeça. Nós vamos ver o que vai acontecer neste programa. Oremos. Oremos. Antes de qualquer coisa, vamos ver o que você precisa fazer para sair daqui com um troféu. Coloca as regras aí. Vamos às regras do jogo da memória. O convidado precisa virar todas as cartas, formando corretamente as duplas em no máximo 20 rodadas. Só assim ele vai vencer o jogo e levar o troféu do Tarde Demais para casa. Muito bem. Antes que o jogo começar, nós vamos abrir para você o gabarito. Esse é o momento importante. Certo. Vamos aparecer aqui. Olha aí, já estão aí as 24 cartas. Os 12 pares estão aí atrás e você vai ter 5 segundos, Marco Turrini. Nada mais do que 5 segundos. Se bastavam 3. O quê? Ah, desdenhou. Desdenhou. Desdenhou dos nossos 5 segundos. Então, quer ver só? Vou pegar na surpresa. Olha aí. Vamos ver. Abre esse gabarito. Vamos ver o que vai acontecer. Xiii. Que colorido, né? Fechou, meu querido. Já? 5 segundos. Isso são 5 segundos? São os nossos 5 segundos. A gente tem uma nova forma de contar os segundos aqui no programa. Vamos lá. Querido, antes da gente começar, você de casa, se você quiser ter acesso ao gabarito, a hora que você quiser, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí no cantinho da tela. Olha ele aqui, ó. Esse QR Code aqui, tá bom? Vai aparecer aí no seu celular e você pode brincar com a gente se você quiser ter acesso ao gabarito. Combinado? Marco Turrini, primeira rodada. Vamos lá. Fala os números? Pode falar o primeiro. Fala um primeiro. Número 1. Quem é que está no número 1? A Virgínia Fonseca, uma das novas contratadas do SBT. Onde está a outra Virgínia? 22. 22. Abre a carta 22 para o Marco Turrini. Que isso, minha gente? Ele começou acertando, mas eu acho que isso é herança do gabarito. Acabou. Isso que eu ia perguntar. Será que tem mais herança? Vamos para a segunda rodada, meu querido. Está ótimo. Vamos lá. Começou acertando, está ótimo. 12. Carta número 12. Quem é que está na carta 12? Ratinho. Ratinho. Nosso querido Ratinho. 23. Abre a carta 23. Só faltava ter Ratinho na 23. Abre a carta 23. Que isso, minha gente? Super. Está no caminho certo. Você já até acordou o Silvio Santos. Olha isso. Está na hora de acordar também, né, Silvio? Agora acabou de verdade. Que coisa. Dois palpites certeiros já no início do nosso jogo. Ótimo. Vamos para a terceira rodada. Vamos ver se ele tem mais linha para queimar. 11. 11. Carta 11. Quem é que está na 11? Eu. Olha que ser iluminado. Já pensou se eu me esquecesse de você agora? Na carta 11. 8. 8. Abre a carta. Será que eu estou na carta 8, dia do meu aniversário? Abre aí. Luiz Barreto. Não fez par comigo. Quem mandou você sair de lá? Ô, menino, eu não estava lá, não. Barreto na 8. Flávio na 11. Uma rodada sem sucesso. Mas está tudo sob controle. A gente está indo para a quarta ainda. Está tudo certo. 18. 18. Quem é que está na carta 18? Eliana. Nossa, maravilhosa a Eliana. Ela veio? Estava aqui? A Eliana sempre esteve na 18. Nossa, mas você foi na 5 com uma certeza. Certeza de quem não sabe o que está falando. Abre a carta 5 para o Marco Turrini. Regina Volpato. Parecida. Uma loira, outra morena. Está de volta aqui ao SBT. Então, olha só. Presta atenção. Vamos lembrar que a Eliana está aqui embaixo, no 18. A Regina Volpato está aqui em cima. Já apareceu. O Barreto já apareceu. É bom quando você vai vendo vários. Os rostos de vez que vai ter uma hora que você vai começar a acertar uma atrás da outra. 3. Carta número 3. Abre aí para a gente. Opa. Ele é simplesmente Silvio Santos. Está no caminho certo. Ei, Silvio. Como você é bonzinho, Silvio Santos. Silvio Santos. 21. Aqui embaixo. Abre a carta 21. Tiro Lipa. Que pena. Você errou. São parecidos também. Que pena. Oh, meu Deus do céu. Tiro Lipa está aqui embaixo. Silvio Santos está aqui em cima. Está no 3. Está no 3, Silvio Santos. Você está no 3. Vamos fazer uma análise. Qual que vai ser a rodada agora? Vai ser a rodada de número 6. É a sexta rodada. Você precisa dar uma... Precisa melhorar, né? Vamos lá. Vamos lá. 6. Sexta rodada. Carta 6. Carta 6. É uma coisa mística. Abre a cabalística. Abre a carta 6. Carlos Alberto de Nóbrega. Não apareceu. Não apareceu. E aí? 9. Boa tática. Porque a carta 9 você não abriu ainda, né? Acho que não foi ainda. Não foi ainda. Abre a carta 9. Quem é que está na 9? É o Carlos Alberto? Opa! Luiz Barreto. O Barreto já apareceu em outro lugar. Fecha o Barreto. Fecha o Carlos Alberto de Nóbrega. As coisas podem melhorar para o seu lado agora. Melhorar. Por favor. 7 para a rodada. Barretão. 8. Carta número 8. Quem está na 8? Barreto. Onde está o outro Barreto? 9. 8 e 9. É. 8 e 9. Abre a 9. Luiz Barreto na carta 9. Finalmente ele acertou depois de várias rodadas errando. Mas ainda está tudo sob controle. Sob controle? É. Você. Eu não. Eu posso garantir que estou. Oitava rodada, meu querido. Vamos lá. 16. 16. Abre a 16. Eu já apareci também. Meu Deus do céu. Ih, amor de Deus do céu. Eu já apareci. Eu já apareci, pelo amor de Deus. E você disse que não ia me esquecer. Não ia me esquecer. 21. 21? É isso mesmo? É. Eu sei lá. Eu acho que o 21 é um cara mais feio que eu. Abre aí. Quer ver só? Ai, é verdade. Tiro, lipa. Realmente vocês não são aparecer. Ai, Tiro, lipa. Tomara que ele não veja isso. Tiro, lipa na 21. Não esquece. Tiro, lipa. Tá aqui na 21. E eu estou aqui na 16. Qual que é a rodada? Nona rodada. A gente tá chegando na metade. Pelo amor de Deus. É louco. 19, 19, 19, virar a minha carta, 19. Celso Portioli. Mas só pega os caras que não apareceu. Tão de brincadeira comigo. Não apareceu ainda o Celso Portioli. Então vamos na 7. Que eu não chamei ainda. Você não chamou ainda. Faz todo sentido. Abre a carta 7. Michele Barros. Também nova contratada do SBT. A Michele Barros tá aqui do ladinho do Barreto. E o nosso querido Celso Portioli está aqui na carta 19. Uau. Essa é a metade do jogo. A décima rodada. Vamos lá. Marco Turrini. Marco Turrini. DZ8. DZ8. Abre a 18. Eliana. Mas não apareceu de novo ainda. Então acho que... 10. A tia é chamada Eliana aí, eu acho. Você acha que Eliana tá em cima da própria Eliana? Pode ser. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Não é? Abre a carta 10 da rodada 10 para... Opa! Michele Barros. Melhorou. 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 Michele Barros já apareceu, hein? Exatamente. A Eliana já tinha aparecido aqui mesmo. Vamos fazer a 10 para a primeira rodada que acho que a onda vai melhorar. Vamos lá, Marco Turrini. 7. Abre a 7. Quem tá aí? Michele Barros. 10. Abre a 10. Michele Barros. Boa, Michele. Não vai ser por sua causa se o Marco perder. Marco Turrini. Vamos fazer uma análise do jogo até aqui. Nós estamos indo agora para a 12ª rodada. 12ª rodada. Vamos aproveitar essa onda boa, que eu acho que você vai fazer mais um par agora. Vamos nessa. 2. Abriu a 2. Se eu não na 2. Quem tá na 2? Ele, o Lito. Que homem. Mário Bros. Mário Bros não apareceu ainda. Mas, se eu não me engano, ele está na 11. 11? 11. Vamos a... Tomara que o Mário Bros esteja na carta 11. Quem é que tá na carta 11? Eu, meu filho. Vamos trocar de lugar de novo. Que isso? Eu estou aqui entre o Ratinho e a Michele Barros. O Mário Bros está aqui em cima. Você lembra que você me abriu agora há pouco. Posso fazer a 13ª rodada agora? Pode, deve, senão esqueço. Então, vamos lá. 16. Abre a 16. Boa. 11. Abre a 11. Boa. E a Marco Turrini. Também não vai ser por minha causa. Também não vai ser por minha causa. Vamos aproveitar essa onda boa. Vamos fazer mais uma rodada. Vai que ele acerta. Vai que ele acerta. Vai. Uma que não foi. 15. Mandaram ele para o intervalo. Eu fui contra todo mundo por sua causa. Obrigado. Pelo amor de Deus. Mora aqui. 15. Abre a 15. Ah lá. Eu falei. Onde está a Oteliana, meu filho? Onde está a Oteliana? Não erra. 18. Abre a 18. É isso aí, Marco Turrini. Boa. Agora não tem jeito, Marco. Eu preciso que você respire. Toma uma aguinha. Você de casa também. Toma uma aguinha. Porque nós precisamos ir para o intervalo. Ele ainda pode levar o troféu hoje. Eu acho que ele vai levar. Mas vai ser depois do intervalo. A gente volta já. De volta com o nosso Tarde Demais ao vivo nesta tarde de quinta-feira. Eu estou sentindo o cheiro de lambuja nesse programa, hein? Mas também estou sentindo o cheiro de café. E cheiro de café é melhor que cheiro de lambuja. Pessoal, fala a verdade, não é? A pausa para o cafezinho é a melhor hora do dia, não é? Claro que é, minha senhora. E graças a essa nossa amizade de tanto tempo, lá se vão 16 anos, eu tenho a obrigação de repassar uma dica que eu acho que é valiosíssima para você, que é o meu telespectador. Vocês já provaram o café borroso? Pera um pouquinho que eu vou... Claro que eu vou. O quê? Quero café! Ai, meu Deus do céu. Gente, é maravilhoso. Ele é encorpado, tem um aroma espetacular e o sabor, então, nem se fala. Por isso que eu digo e enfatizo, na hora do meu café, eu sempre escolho o café borrosa. Gente, é verdade, eu não resisto. Então, hoje mesmo, quando você for ao supermercado, já coloque o café borrosa aí no carrinho. E depois me conta a experiência incrível de provar essa maravilhosa bebida. Café borrosa, aroma e muito sabor numa só xícara! Calma que eu vou tomar tudo. Quero café! Ai, olha só, quem tá querendo café vai ter que pegar mais lá dentro da cozinha. Queridos, vamos voltar pra cá, que o negócio tá indo pro seu lado, mas também não tá. Tá bom, mas não tá muito assim. Sabe assim? Mais ou menos. Tá bom, mas não tá ruim, mas não tá bom. Agora, a gente tem menos cartas pra abrir. Menos rodadas, é verdade, mas menos cartas pra abrir. Provavelmente, você vai precisar da Lamburja, mas ainda não é uma certeza. Vai depender só de você e desta cabeça. que nunca perdeu o carro no estacionamento. Eu imagino. Marco Turrini. 17. Qual que é a rodada? Você vai querer a carta 17. Qual que é a rodada agora? Décima quinta. Vamos lá. Vamos ler. Abre a carta 17. Quem tá... Você não abriu ainda. Boa tática. Opa! Regina Volpato. Já apareceu. Seis. Seis. Abre a carta 6. Vem, Regina Volpato. Vem, Regina Volpato. Opa! Ela mudou de lugar. Errou! Ela fez assim, ó. Meu Deus. Calma, calma, calma. Nós temos uma... O Carlos Alberto de Nóbrega aqui, não é? É. E uma Regina Volpato aqui. Lembra do Mario Bros. de Itá, né? Sim, lembro. Perfeito. Vamos lá. Cinco. Cinco. Abre a carta 5. Décima sexta rodada. Aí. Eu falei que ela tinha mudado de lugar. Ele levou o pato aí. Dezessete. Abre a dezessete pro Marco Turrini. Boa, Marco Turrini. É isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa, Marco Turrini. Décima sétima. Olha isso. Dezessete, dezoito, dezenove e vinte. No tempo regulamentar, você ainda tem quatro rodadas. Respira, respira. Respira. Isso. Faz o aquecimento, aquela coisa toda. Concentração, zentra. Vamos lá. Vamos lá. É, dezenove. Dezenove. Vamos ver quem está na carta dezenove. Celso Portioli. Duas dúzias. Vinte e quatro. Abre a carta vinte e quatro para o Marco Turrini. Silvio Santos. Que pena. Você errou. Você errou. Calma, calma, calma. Lembrando que o Celso está na dezenove. Você já tinha aberto a carta dezenove. Já tinha. Já. E o vinte e quatro, Silvio Santos, realmente ainda não tinha aparecido. Décima oitava rodada. Três. Abre a carta três para o Marco Turrini. Silvio Santos. Você tem certeza? Tenho. Absoluta. Vinte e quatro. Abre a vinte e quatro. Silvio Santos. Temos a resposta. Boa, Marco. Você segue vivo na disputa. Quantos pares ainda faltam? Deixa eu ver aqui. Um, dois, quatro pares. E quantas chances? Três. Você tem mais duas chances no tempo regulamentar. Não, eu acho que você vai. Você vai precisar da lambuja, provavelmente. Mas você vai. Décima nona rodada. Marco Turrini. Concentração. Quatorze. Quatorze? Eu acho que você não abriu ainda. Quatorze. Não abri. Eu me lembre. Abre a carta quatorze. Opa, olha aí. Pronto. Mário Bross. O mito, Mário. Pelo amor de Deus. Amigo, faz tempo. Dois. Essa nem precisa fazer mistério. Abre a carta dois. Mário Bross. Não vai ser por causa do Mário Bross. Não vai ser por causa do Mário Bross. Não, ele não ia ficar me devendo a essa não. Olha isso. Vamos para a última rodada, Marco Turrini. Já? Olha, vou fazer... Vai lá, vigésima. Rodada vinte. Meu Deus. Um, dois, três pares. Se você acertar, melhor para você. Vinte. Vinte. Vamos ver quem é que está na carta vinte. Abre aí. Opa. Carlos Alberto de Nóbrega. Seis. Abre a carta seis. Mistério. Mistério. Carlos Alberto de Nóbrega. Aqui, ó. Aê, Marco Turrini. Esse... Aliás, a gente sempre fala quando o Carlos Alberto aparece aqui no jogo da memória que quinta-feira é dia que o Carlos Alberto trabalha. Não é? Aqui no SBT. Hoje à noite tem A Praça é Nossa aqui na tela do SBT. Marco Turrini, vamos pensar junto. Acabou o tempo regulamentar. Você vai precisar dos acréscimos. Vamos embora. Vamos para a prorrogação. Vamos olhar aqui para o nosso telão. Nós temos dois pares para você abrir. Aqui eu tenho um envelope com o zero, um envelope com o um, um envelope com o três. Não tem dois. Então você precisa pegar a carta três. Nenhum outro envelope te ajuda só o que tem o três. O que eu posso te dizer é o seguinte. Se você pegar o três, você ainda pode errar uma vez, né? Porque só faltam dois pares para você acertar. Então agora é uma questão de sorte, meu querido. Deixa eu embaralhar a cena aqui, ó. Querido, é uma questão de sorte. Eu estava marcando a mão do cara agora. É uma questão de sorte. É uma questão de muita sorte para você. Meu querido, quando chega nessa hora o coração vai a mil. Qual você quer? Tem jeito de ver? Não tem. Pegou a do meio. Pegou a do meio. Marco Turrini. Deixa eu abrir aqui certinho aqui. Boa. Só ganha o troféu se tiver o três aqui. É, Nayara. Agora o bicho vai pegar. Vamos lá. Tem que ter o três. Tem que ter o três. Três. Vem três. Vem três. Vem três. Vem três. Ai, meu Deus do céu. Será que é o três? Será que não é? Ok. Marco. Acho que vai dar bom, hein, gente? Acho que é o três, Marco. Acho que vai dar bom. Eu acho que é o três. Eu acho que é o três. Vem três. Vem três. Vem três. Oh, minha gente. Não faz isso com o nosso coração. Pelo amor de Deus. Tirou a carta um. Fazer o quê? Vamos lá. Marco Turrini. Antes de você abrir aí o seu último palpite, eu vou provar que nós tínhamos o zero e o três aqui. Claro. Porque isso aqui é uma coisa muito séria. Olha aqui. Carta zero. Você não pegou a carta zero. E aqui, provavelmente, nós temos o três. Carta três. Então, realmente, Marco Turrini não vai ser desta vez. Mas você pode entrar para o clube daqueles que ficaram por um. Ah, por um. Nós temos alguns. No clube dos que ficaram por um. Paga o almoço também? Nem o almoço. Não, infelizmente, não. Então, vamos lá para a minha chance. Vamos lá. Última chance. 21. 21. Quem é que está na carta 21? Tirulipa. E agora? Quatro. Vamos torcer para que esteja na carta. Vamos lá. Quem é que está no quatro? Ai, meu Deus. Ai, é. Ele vai ficar por dois e vai ficar por um. Pelo amor de Deus. Olha lá, Tirulipa. Não faz isso que pensa. Vem, Tirulipa. Vem, Tirulipa. Vem o circo do Tiru. Olha o Tirulipa aí. Boa. Boa também. Boa entre aspas, né? Ele não ganhou o troféu. Agora, deixa eu ver se a sua memória está boa. Você lembra quem ficou faltando abrir aqui? Quem é que fez você perder? Quem é que fez eu perder? O Portioli. Portioli? É. É isso aí. Olha aí. Está vendo só? Eu sabia. Eu só não quis falar. Você ficou por um Celso, Portioli, de levar o nosso troféu. Não tem problema. Eu converso com ele depois. Boa, Marco Torrini. Dá um abraço aqui, meu querido. Muito obrigado. Marco, obrigado por você ter vindo. Mas eu tenho uma coisa para falar. Hoje é o último programa de novembro, né? O mês acaba hoje. É o último programa de novembro. Em novembro, nós batemos o recorde de troféus. Batemos o recorde. Nenhum outro mês nós conseguimos entregar tantos troféus como em novembro. Então, foram nove. Nove troféus em novembro. Então, nós vamos começar dezembro a partir de amanhã e que a turma que chegar em dezembro venha para bater esse recorde, que a gente quer entregar mais do que nove troféus. Combinado, pessoal? A partir de amanhã, a turma de dezembro chega aqui com a gente. Vamos encerrar junto aqui, Marco? Claro. O Tardemais está terminando, mas a gente volta amanhã com o desafio musical. Amanhã é dia de música, hein? Vai ser emocionante e eu vou te esperar. Tchau, pessoal! Valeu! Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho